Programa em Focos. Apresentação, Rúbia Nova Koski. A igreja cristã evangélica festeja 17º aniversário. Entrevista com a primeira vereadora eleita no município de Açailândia. Tudo isso e muito mais no Enforço deste sábado. Eu vou para o intervalo e volto em um minutinho. Fios e Forma. Este é o salão para você mulher de bom gosto. Cuide da sua beleza no Fios e Forma. Reconstrução capilar, escova light, luzes, escova francesa, alongamento, aplique, escova definitiva, fortes, coloração e mais. Pedicure, manicure, unhas decoradas e depilação. Venha para o Fios e Forma. Avenida Tassi do Caldas, 188. Fone 3538-0341. Fios e Forma. O bem-estar da mulher. Dá carinho e mostrar E há limites pra tudo Menos pros sonhos que a gente tem Educar é ensinar a pensar A entender, a perguntar, querer ver E também é mostrar como é bom Poder fazer algo pra se orgulhar É elogiar, ficar junto e mostrar Que educar é tudo Tudo pra melhorar o mundo que a gente tem Pizzaria Vitória Que tal saborear uma deliciosa pizza ou um jantar à la carte? Pois é, gente, a família, os amigos e venha à Pizzaria Vitória Aqui servimos pizzas e pratos com mais variados gostos Venha à Pizzaria Vitória. Temos espaço para confraternização, recepção, aniversários e casamentos Pense num lugar aconchegante. Pizzaria Vitória. Rua A, Casa 4, Vila São Francisco, atrás da UEMA Ligue agora. Fone 3538-4674. Pizzaria Vitória Obrigado por vocês terem ligado. Vamos ver se ele acertou a resposta Olha, a ganhadora, gente, foi a Rosa Farias da rua Castelo Branco 691 Centro E ela respondeu corretamente que foi a tia Tânia Leite Você acaba de ganhar a pizza e a Coca-Cola da Pizzaria Vitória Você entra em contato com a nossa produção na rua 13 de junho, 722 De segunda a sexta-feira, em horário comercial, para pegar a sua autorização Fique ligado! E a pergunta de hoje é a seguinte Qual foi a primeira rádio de Açailândia? Essa também está muito fácil Se você souber, ligue para a nossa produção O telefone é 9643-2862 ou 3538-2116 E agora a pizzaria Vitória está oferecendo um jantar É um jantar! Então ligue e concorra! A segunda igreja cristã evangélica esteve em festa durante três dias Comemorando o seu 17º aniversário No encerramento, domingo à noite A igreja estava lotada de fiéis e visitantes de outras igrejas O tema ministrado na conferência de aniversário foi Prepara-te, o fim de todas as coisas está próximo A forbiddenで, o fim de todas as coisas estágio O tema ministro e a senhora O дом de todas as coisas estárec the best Com o fim de todas as coisas estávamos Venscружando o fim de todas as coisas O poder-te, o fim de todas as coisas está 모 coincidindo Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir Surgir Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos As redes de TV vão notificar Na rádio não vão parar de envalar Um grande fenómeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar Será que foi um desculpador Não é então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo subiu, a igreja subiu Ao encontro de Deus Foi o fenómeno que eu vou vencer O pregador da noite foi o reverendo Jorge Alves da Costa da cidade de Pedreira Pastor Jorge, qual a satisfação de estar pregando as três noites na conferência Comemorando o 17º aniversário da igreja cristã evangélica Para mim foi uma satisfação muito grande Um privilégio Sentir-me bem, muita vontade Igreja jovem, igreja dinâmica E me sentir muito bem Igreja que está se reunindo bem Tem tudo para crescer Bem localizada Bem localizada Uma turma jovem O ministério de louvor também bem dinâmico De maneira que me sentir muito bem Vou voltando, levando boas recordações Uma boa impressão realmente da igreja, da cidade, dessa região Muito boa, estou plenamente satisfeito Pastor, e qual a mensagem que o senhor deixa para a 2ª igreja cristã evangélica? Que ela continue sendo esta igreja dinâmica Mantendo firme a sua doutrina Mantendo firme a sua visão O seu propósito de servir ao senhor Essa é a melhor coisa E eu terei o prazer de retornar outras vezes aqui Vê-la cada vez crescendo mais Esse é o nosso objetivo, nosso alvo E eu deixo esse desafio de perseverança De fidelidade, de compromisso E conforme o nosso tema de preparação Pois o senhor está voltando Outro convidado especial Foi o cantor Jorge Antônio, de Imperatriz Não me fazes lembrar o exemplo que Cristo deixou Na coragem, bondade e firmeza Na fé, no amor Assim como meu corpo precisa de água beber A minha alma precisa orar o Senhor Pra viver Cante assim, ó Assim como meu corpo precisa de água beber A minha alma precisa orar o Senhor Pra viver Qual a satisfação de estar cantando aqui duas noites No 17º aniversário da Igreja Cristã Evangélica? Olha, celebrar o Senhor é algo sempre muito bom E a Igreja escolheu o caminho certo, né? O aniversário fez 17 anos e está adorando ao Senhor E participar sempre da adoração a Deus Pra mim é algo muito maravilhoso Porque o Senhor merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, né? E nós não temos muito para dar ao Senhor, né? Mas aquilo que nós temos, nós queremos oferecer ao Senhor de todo o coração E isso, os monstros nos convidaram aqui E a gente fica muito feliz Participar de um evento tão importante Dessa magnitude, né? Pra mim, muito importante Esteve também durante as comemorações O missionário da MEIB Missão Evangélica aos Índios do Brasil Ele ministrou palestras E mostrou vídeos para divulgar os trabalhos com os índios Quais as principais dificuldades enfrentadas pela MEIB? As dificuldades de acesso até as áreas indígenas A dificuldade para manter os missionários no trabalho que a MEIB desenvolve Entre os índios Canela, entre os índios Guajajara, entre os índios Caiapó E qual o apelo que o Senhor faz para os evangélicos em ajudar a MEIB? O meu apelo é que a Igreja Evangélica no Brasil Que a MEIB possa estar engajada juntamente com a MEIB Na missão de poder alcançar os índios do nosso Brasil Levando-lhes a palavra de Deus A mensagem que liberta, que transforma Que acrescenta à cultura do indígena Aquilo que ele necessita para sobreviver No contexto onde ele está inserido E nos nossos ca Lyur Sempre atentos permanecem Em mim E nos seus ouvidos Estão sensíveis vale Teu amor, posso até chorar, mais alegria de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudai-se, tu és fiel. Vamos para o intervalo, mas antes quero dar um recado. Quem não conhece o frango Mickey? Pois é, o Léo e a Sônia Irata estão avisando que a inauguração do novo frango Mickey acontece daqui a pouco, às 19 horas. Vá lá e confira as novas instalações. Estão mais amplas e aconchegantes. O frango continua uma delícia. O novo frango Mickey é ali na rua Marli Sarney, próximo a Dorjival Pinheiro. Agora a gente vai para o intervalo. Fique ligado na pergunta do dia. Não desgruda. Volto já já. Pizzaria Vitória. Que tal saborear uma deliciosa pizza ou um jantar à la carte? Pois é, vinte a família, os amigos e venha à Pizzaria Vitória. Aqui servimos pizzas e pratos de mais variados gostos. Venha à Pizzaria Vitória. Temos espaço para confraternização, recepção, aniversários e casamentos. Pense num lugar aconchegante. Pizzaria Vitória. Rua A, Casa 4, Vila São Francisco, atrás da UEMA. Ligue agora. Fone 3538-4674. Pizzaria Vitória. Você vai gostar. Fique ligado. A pergunta de hoje está bem mais fácil. Nós queremos saber quem foi a primeira vereadora eleita em Açailândia. Você liga no número 964-328-62. O que é a primeira vereadora eleita em Açailândia. Programa Em Focos. Apresentação. Rúbia Nova Koski. Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Programa Em Focos. O Em Focos, você já sabe, é o seu programa de final de semana. E tem a realização da agência Off Video Produções e Marketing. Sua imagem 100% digital. Veja então as principais matérias de hoje. Alunos da UVA realizam festa de colação de grau. Segunda Igreja Cristã Evangélica festeja 17º aniversário. Entrevista com a primeira vereadora eleita no município de Açailândia. Tudo isto e muito mais no Em Focos deste sábado. Eu vou para o intervalo e volto em um minutinho. Fios e Formas. Este é o salão para você, mulher de bom gosto. Cuide da sua beleza no Fios e Formas. Reconstrução capilar, escova light, luzes, escova francesa, alongamento, aplique, escova definitiva, portes, coloração e mais. Pedicure, manicure, unhas decoradas e depilação. Venha para o Fios e Formas. Avenida Tassi do Caldas, 188. Fone 3538-0341. Fios e Formas. O bem-estar da mulher. Educar é ensinar a pescar, a cantar, a confiar e a jogar, é indicar o caminho a seguir, é dizer não, dizer sim, motivar, acompanhar, dar carinho e mostrar, e há limites para tudo. Educar é ensinar a pensar, a entender, a perguntar, a querer ver, e também é mostrar como é bom, poder fazer algo para se orgulhar, é elogiar, ficar junto e mostrar, que educar é tudo, tudo. Para melhorar o mundo que a gente tem. São Francisco, atrás da UEMA. Ligue agora. Fone 3538-4674. Pizzaria Vitória. Você vai gostar. Fone 3538-4674. Pizzaria Vitória. E você que ainda não comprou o presente do seu pai, ainda dá tempo. Vá agora mesmo a Lilia Calçados e escolha o presente do gosto do seu pai. São sapatos e tênis de várias marcas e modelos. São Ferracini, Kyldry, Olímpico, Riboc, Pênalti e muito mais. As melhores chuteiras, camisas de clubes, bolsas, bonés, sandálias e muito mais. Você vai encontrar na Lilia Calçados. Ainda temos bolsa e malas para viagem, carteira de bolso. Tudo isso você vai encontrar, já falei, na Lilia Calçados. O seu pai merece o melhor presente. O melhor presente está na Lilia Calçados. Vá correndo e garanta já o presente do seu paizão. Lilia Calçados. Fica logo ali na Taça de Calda, no centro da cidade. O fone é 3538-1757. De volta e eu vou fazer logo o sorteio do quadro Fique Ligado. Na semana passada nós perguntamos quem foi a primeira vereadora eleita em Açailândia. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio oferecido pela Pizzaria Vitória. Nós vamos fazer agora o sorteio do quadro Fique Ligado da semana passada. Que a pergunta foi quem foi a primeira vereadora eleita de Açailândia. Vamos ver quem foi o Felizardo ou a Felizarda. Obrigado por vocês terem ligado. Vamos ver se ele acertou a resposta. Olha, a ganhadora, gente, foi a Rosa Farias, da rua Castelo Branco, 691 Centro. E ela respondeu corretamente que foi a tia Tânia Leite. Você acaba de ganhar a pizza e a Coca-Cola da Pizzaria Vitória. Você entra em contato com a nossa produção na rua 13 de junho, 722, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, para pegar a sua autorização. Fique Ligado. E a pergunta de hoje é a seguinte. Qual foi a primeira rádio de Açailândia? Essa também está muito fácil. Se você souber, ligue para a nossa produção. O telefone é 9643-2862 ou 3538-2116. E agora a Pizzaria Vitória está oferecendo jantar. É um jantar. Então ligue e concorra. A segunda igreja cristã evangélica esteve em festa durante três dias, comemorando o seu 17º aniversário. No encerramento, domingo à noite, a igreja estava lotada de fiéis e visitantes de outras igrejas. O tema ministrado na conferência de aniversário foi Prepara-te, o fim de todas as coisas está próximo. A Bíblia clama Sobrou um fenômeno que acontecerá na terra Não, 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 não é a guerra Que já vemos por aí Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Apurem os ouvidos Para a notícia que irá surgir Surgir Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? A ver meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar Será que foi o disco voador? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo subiu, a igreja subiu Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Te prepare, oh igreja Será levada pelo sol, meu Deus O pregador da noite foi o reverendo Jorge Alves da Costa Da cidade de Pedreiras Pastor Jorge, qual a satisfação de estar pregando as três noites Na conferência comemorando o 17º aniversário da Igreja Cristã Evangélica? Para mim foi uma satisfação muito grande, um privilégio Um privilégio, sentir-me bem, muita vontade Igreja jovem, igreja dinâmica e me sentir muito bem Igreja que está se reunindo bem, tem tudo para crescer Bem localizada, uma turma jovem, um ministério de louvor também bem dinâmico De maneira que me senti muito bem, vou voltando, levando boas recordações Uma boa impressão realmente da igreja, da cidade, desta região Muito boa, estou plenamente satisfeito Pastor, e qual a mensagem que o senhor deixa para a 2ª Igreja Cristã Evangélica? Que ela continue sendo esta igreja dinâmica Mantendo firme a sua doutrina Mantendo firme a sua visão O seu propósito de servir ao senhor Essa é a melhor coisa E eu terei o prazer de retornar outras vezes aqui Vê-la cada vez crescendo mais Esse é o nosso objetivo, o nosso alvo E eu deixo esse desafio de perseverança De fidelidade, de compromisso E conforme o nosso tema de preparação Pois o senhor está voltando Outro convidado especial foi o cantor Jorge Antônio de Imperatriz Não me faz entrar o exemplo que Cristo deixou Na doragem, bondade e firmeza Na fé, no amor Assim como meu corpo precisa de água beber A minha alma precisa orar, Senhor, pra viver Cante assim, ó Assim como meu corpo precisa de água beber Qual a satisfação de estar cantando aqui duas noites no 17º aniversário da Igreja Cristã Evangélica? Olha, celebrar o senhor é algo sempre muito bom E a igreja escolheu o caminho certo, né? Aniversário, fez 17 anos e está adorando ao senhor E participar sempre da adoração a Deus Pra mim é algo muito maravilhoso Porque o senhor merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, né? E nós não temos muito para dar ao senhor, né? Mas aquilo que nós temos, nós queremos oferecer ao senhor de todo o coração E isso, os irmãos nos convidaram aqui A gente fica muito feliz Para participar de um evento tão importante Dessa magnitude, pra mim, muito importante Esteve também durante as comemorações O missionário da MEIB Missão Evangélica aos Índios do Brasil Ele ministrou palestras E mostrou vídeos para divulgar os trabalhos com os índios Quais as principais dificuldades enfrentadas pela MEIB? As dificuldades de acesso até as áreas indígenas A dificuldade para manter os missionários no trabalho que a MEIB desenvolveu